Esta Vaneira É o programa Cheiro de Galpão, meu Brasil querido Um programa que vem conquistando as famílias brasileiras E hoje, diretamente no palco maior da tradição gaúcha Vacaria Rio Grande do Sul É o 31º Rodeio Crioulo Internacional E aqui cravamos a cepa no galpão Do João Luiz Correia, nosso muito obrigado Gildinho, dos Monarcas E Chiquito e Bordoneio Nos amparando, dando um costado Hoje, vamos apresentar para o Brasil Fogo de Chão Uma história da música gaúcha também E para iniciar assim, meu amigo Sidney Oliveira Pelo Brasil e pelo mundo O remédio mais barato do Brasil na internet Ultrafarma.com.br Eu chamo-o para se apresentar Uma das revelações Disco Platina Um homem de repentino Que fala com a cabeça Com o coração Está com você Chamo ao palco Vitoru Grande Sidney Oliveira Isso é verdade Isso é fato Se eu chegar na outra forma Chego e bato algum retrato Lá o cliente é atendido É bueno É de fino trato E o Vitor Hugo Se arma Se eu chego na outra forma O remédio é mais barato O remédio é mais barato E o Sidney Oliveira Vou beber uma cachaça Fala com Carlos Albertes Para mim, trova na praça Lá eu mostro Meu talento Meu gogó E minha raça Isto não é brincadeira Por causa do Sidney Oliveira Os remédios são... Lá nos Estados Unidos Está este homem de talento Que é amigo do ratinho Digo no exato momento Se eu chegar na outra forma Nem que fale em pensamento Meu verso tem garantia Tem seno de garantia Para o melhor medicamento Vai Vitor Hugo Vitor Hugo É o Vitor Hugo Vitor Hugo Vitor Hugo Itor Hugo Tá calepal Marco que eu canto no galpão Aonde tá o Buricinho que vazia este refrão Eu gostei do Marco, velho que isto já é um bordão Vitor Hugo é mais açudo baile bom e macanudo é só com fogo Eu venho por Itaqui Tebajé ou Uruguaiana Frederico ou Iraí nem te leve uma semana Nonoaio, Vicente e Dutra que são cidades bacanas Digo pra o fogo de chão lindo, bonito e gostosão é o esqueleto do Santana que é isso? que é isso? que é isso? bom, muito bom vamos chamar fogo de chão beijo, beijo, beijo beijo, beijo, beijo abastei o bruto do meio da bovadeira vinha descendo ladeirada no foco as duas minhas chegando perto foi ver o que acontecia era o Marco Jujim detecida não me conhecia fala Marco Jujim dê o marco Jujim dá-lhe que chê dá-lhe pau mete o rei de grau e esbola no troço tá-lhe pau tá-lhe pau Marco Jujim tá-lhe pau Marco Jujim vai-lhe pau vai, Marco Jujim tá-lhe pau e mostra a prova Só vem linda como se não roubar do ar Vem, vem! Vem, vem! Olha, vem, não se parecia a sobração Vem lá no alto do morro, vem que a poeira se nasce Avistei o rumo no meio da povadeira Minha descendo ladeira dando bocas duas do meu braço Chegando perto do juízo que a poeira se arrumar que o juízo em que pula, como a conhecia Olha, Marco, vem! Dá-le, cancha, dá-le, pau! Mete o rei e grava a espara na proxa Tá-ca-a-le, pau! Olha, Marco, vem! E dá-le, cancha, dá-le, pau! Mete o rei e grava a espara na proxa Tá-ca-a-le, pau! Tá-ca-a-le, pau, Marco, vem! Tá-ca-a-le, pau, Marco, vem! Tá-ca-a-le, pau! Tá-ca-a-le, pau, Marco, vem! Taca-le-pau, marco daí, taca-le-pau Taca-le-pau, marco daí, taca-le-pau E nossa prada sobre ele, mas tudo se não vai dar Taca-le-pau, marco daí, taca-le-pau A gente quer ver os bastidores no programa agora Vamos lá Taca-le-pau, marco daí, taca-le-pau Taca-le-pau, marco daí, taca-le-pau Taca-le-pau, marco daí, taca-le-pau E nossa prada sobre ele, mas tudo se não vai dar Taca-le-pau, marco daí, taca-le-pau Taca-le-pau, marco daí, taca-le-pau Taca-le-pau, marco daí, taca-le-pau E nossa prada sobre ele, mas tudo se não vai dar Taca-le-pau, marco daí, taca-le-pau E nossa prada sobre ele, mas tudo se não vai dar Taca-le-pau, marco daí, taca-le-pau E nossa prada sobre ele, mas tudo se não vai dar Obrigado ao cartão do João Luiz. Obrigado, amigos. Mas, Buenachê, quem é que não quer aumentar a renda? Eu quero. No momento que o Brasil está passando, é ou não é? Sidney Oliveira é a solução. Toda a linha de suplementos, vitaminas, minerais, Sidney Oliveira. Ultrafarma.com.br, você fica por dentro, você se associa ao Sidney Oliveira. É, e você se transforma em um consultor ou uma consultora Sidney Oliveira. É muito fácil. Ultrafarma.com.br e você fica por dentro de como fazer para ser sócio do Sidney Oliveira. Ajuda aí, Rádio Velho. E eu aqui pensando, por onde anda aquele menino? Ei, guri. Onde é que tu andava? Hã? Eu? Eu tava assando lá no rodelho. Ha! Vai que tu é campeiro. Legal, X não sei tudo, que currota. Se engana quem pensa que eu só sei falar. Taca de pá, taca de pá. Fala sério. E tá duvidando? Então me pergunte o que você quiser, que eu tô respondo. Mas a Leandro Beninca, medonho. Amigo velho, ando muito impressionado. Fui passear lá no boboado e vi um guri por lá. Sou da campanha, esse e tal e da canteira. Mas esse guri porquera resolveu me desafiar. Vai ter prepara que eu sei que tu é medonho. E me responda cantando tudo que eu te perguntar. Se a ginechada pôr de ouvei-lhe a guri. Eu não me assusto no rosto. E se ela não tiver lã. Hã? Então me agarro no pescoço. E quando tem baile de ranço, guri. Eu danço arrastando a espora. E se tiver prenda bonita. A porta do rio leve, bora. Guri bom de chine, chá do guri. É bom na pontoneira. Guri gosta de laçar. Mas o rio vai ter porquera. Guri bom de chine, chá do guri. É bom na pontoneira. Guri gosta de laçar. Mas o rio vai ter porquera. Na rara, eu dei o declama. É comigo também. Então larga um verso, guri. Na noite da primavera. Da quejava, nós montamos. E eu sou louco por fandão. E nem pinto porquera. Ah, tu conhece esse taura? Gosto muito, sou fã. Torjai, me caetano, brau. Amigo velho, ando muito impressionado. Fui passear lá no boboado. E vi um guri por lá. Sou da campanha, esse e tal e da canteira. Mas esse guri porquera resolveu me desafiar. Vai ter prepara que eu sei que tu é mentonho. E me responda cantando tudo o que eu te perguntar. Se for laçar no rodeio, guri. Mendo o coração nas rampas. E num tiro de cadeirada. Tô levado e peço, cancho. E se for tocar, tô andando, guri. Risco a gaita a noite inteira. E num baile bem graúdo. Da colapada, boneira. Guri bom, beijine. Tchado, guri é bom na botoneira. Guri gosta de laçar. Mas o guri vai ter porquera. Guri bom, beijine. Tchado, guri é bom na botoneira. Guri gosta de laçar. Mas o guri vai ter porquera. Guri, o que é choro, guri? Guri, o que é choro? Guri, o que é choro? Eu? Louco de lindo. Guri, o que é choro? Guri bom, beijine. Tchado, guri é bom na botoneira. Guri gosta de laçar. Mas o guri vai ter porquera. Guri bom, beijine. Tchado, guri é bom na botoneira. Guri gosta de laçar. Mas o guri vai ter porquera. Agora me atraquei na dança. Dois pra lá e dois pra cá. E pros entendidos, então? Pros entendidos, uma voltinha no meio. Um abraço pro gaitreiro e pra mim, bora, companheiro. Diretamente do palco, aqui, de Vacaria, do 31º Rodeio Piroulo Internacional. E hoje estamos aqui com o Kiko. Kiko, muito obrigado. Seja bem-vindo. Satisfação, Santana. Saímos dos nossos estúdios e estamos numa operação de levar a cultura pra o nosso país. Mostrar que a gente tem a nossa musicalidade no coração. E levamos e cantamos com a alma. Como é que é o fogo de chão pro povo que tá em casa conhecer um pouco mais, de repente, pra alguém que não conhece, o Grisão há 28 anos, semeando tradição e cultura por esse Brasil afora, irmanado com tantos e tantos amigos, colegas, companheiros, artistas, músicos que fazem da nossa canção a própria cultura através de todas as músicas. Nós agradecemos mais uma vez, de coração, ao seu programa, ao Sidney, o grande mestre e biologista desse momento e a todos aqueles que estão conosco compartilhando desse momento tão especial. Aos colegas, o nosso carinho, a nossa gratidão por compartilharem conosco desse momento tão bonito. Ao João Luiz, obrigado pelo galpão, pela acolhida. Isto é típico do povo gaúcho, senhor. Vamos dando sequência, porque o povo é assim e nós metemos música na conversa. Loco de bem, bem, bem! Loco de bem, bem, bem! Loco de 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 bem, bem! E nós também temos um louco, e aí também está que dança, está todo mundo louco, e aí também, e nós também temos um louco de lei agora. Vamos, senhoras e senhores! Dei um golpe na guaiaca num jeitão a queimar a bucha, e fui lá no bolicho comprar uma bucha gaúcha, Um par de bota de capim, e a faixa que a negra fez, um chapéu, uma arrega mangueira, e uma bomba chachadrez, e aí morena, que é que achou das minhas encilhas, eu estou me prendendo... Diretamente do Parque de Rodeis, aqui de Bacaria, uma história muito linda para contar. Essa história, o programa Cheiro de Galpão, está marcando para o Brasil. E você que muito nos assiste, nos acompanha, é tanta gente que se reúne aqui no Galpão, que tem sido um coração de mãe, aceitando cada um e cada uma que chega. João Luiz Correia, Jardim dos Monarques e Chiquito Bordaneio, numa parceria, estão aí de redomão, abrindo espaço para todos que chegam. E, nesse momento, estamos aqui com o Fogo de Chão, 28 anos de grupo Fogo de Chão. Kiko, para quem quiser levar esse batidão, essa marcação, essa música baileira, como é que faz? O colega mais indicado para representar o Fogo de Chão, nesse momento, é o Charminho. Porque eu me fojo da memória, são tantos telefones, que a minha memória já não me ajuda mais. Quero mandar um abraço para o meu amigo João, uma satisfação muito grande de ver o meu amigo velho. O Esmo Estêio, da música gaúcha. Vai lá, Charminho. Pode entrar em contato com o escritório da gente pelo telefone 049-3245-0455. Através do telefone de Curitibano, 049-3245-0455. Você pode falar diretamente com o escritório da gente. Vamos curtir um pouco mais, meu Brasil querido, este grupo que muito nos representa por essas estradas do mundo, da música, da cultura gaúcha, grupo Fogo de Chão. Prestando a nossa homenagem aos precursores da nossa música galponeira. Está por aqui o nosso amigo Gil, do dos Monarcas. Está por aqui o Chico, Chiquito e Bordoneio. João Luiz é consenso dos gaiteiros. E dos gaúchos de Bombacha, que o Ney de Adelar Bertucci são os precursores do bugio. Pronto é o bugio do Fogo de Chão na gaita. E vem chuva! E vem chuva! Como é quebrou o cabiço? Vem o meu bolinho! Como é quebrou o cabiço? Como é quebrou o cabiço? E vem salto com o cabiço? Mais uma moça daqui por! Quando roubo com o bugio no mato, peça em Aldejula! Olha o macaco panqueno aí! Vamos cantar o bugio! Pelo ronco que brota da gaita, o bugio se tornou conhecido. Bicho à toa, crioulo do pampa, que traz na estampa o jeitão divertido. Do balanço, o maroto do taita, o gaúcho criou essa dança. E o gaiteiro se espixa e se encolhe na manha, no fale a moçada balança. Quando ronca lá no mato, o bugio tá com saudade. Mas quando ronca lá na gaita, só não dança em quem não sabe. É crioulo do pampa! Um versinho em homenagem a nossa hospitaleira Lages em Santa Catarina. Que abraça os gaúchos e gaúchas de todas as querências, aonde cantam gralhas o bugio, ronca! Vem! Aí sim, veio num tranco o enachou, abri o cancho e trilhou a serração. O mudiu que voltando na serra, nos fandangos cê fez tradição. Cê criou no pago serrano, com as gralhas em costa e capão. Fez morada na beira do rio, e na grimpa sapecou o pinhão. Fez morada na beira do rio, e nas grimpa sapecou o pinhão. Canta em alto com o povo serrano, que iguala ainda nunca se viu. Nos pinheiros em cima da serra, cantam gralhas e ronca o bugio. Canta em alto com o povo serrano, que iguala ainda nunca se viu. Nos pinheiros em cima da serra, cantam gralhas e ronca o bugio. Vem! Vem! Vamos de volta! Vem! Todos que têm vindo aqui no programa Cheio de Galpão, nós temos feito um desafio. Diga lá! Relembrando a história de vacaria, dos tropeiros e do povo, até antes falava com o Giudinho, de andar com a gaita nas costas, em cima do cavalo, para fazer os fandangos. É uma das músicas que chama a atenção, vou deixar para vocês escolherem, dos saudosos. Tem dos Emendos, tem Cheirinha, vocês escolham. Tem na cabeça alguma que vocês querem homenagear? Várias! São grandes representantes da nossa cultura, são desbravadores, a quem nós devemos total homenagem. E nós tivemos a felicidade de gravarmos ou regravarmos uma das canções do imortal Teixeirinha, Tropeiro Velho e o Chateiro. Então, quem sabe vai cantar junto? Dá um desafio para todos que são músicos aqui. E levanta e vamos caminhando por aqui, gente. E o meu câmero vem junto com isso. Vem, vem quem pode, vem quem pode, vem quem pode. E os outros, vamos achar o canto aqui atrás. Maravilha! Tropeiro Velho com tanta tristeza, Escondo o rosto, lavado o chapéu. Olhe os gravados no fogo do chão, Olhe a fumaça subindo para o céu. E abra o zapo do chapéu na testa, Esquece os seus atentas, ganheiros. Prepara os caminhando. Já vem a boiada, Pela estrada gritando trofeiro. Tropeiro Velho, não levanta os olhos, Não tem mais força, eu penso na idade. Acabruiado, aveirado o fogo, Está morrendo de tanta saudade. Acabruiado, aveirado o fogo, Está morrendo de tanta saudade. Uma proposta lhe farei agora, Me dá teu pala, teu rei e o chapéu, Bomba, chamota e um par de esforas, Me dá o cavalo e o apero completo, Vou continuar no teu lugar tropeando. Meu pelo velho levantou os olhos, Sentado mesmo me abraçou, chorando. Beijou meu rosto e foi fechando os olhos, Entregou tudo e morro tudo bom. Morreu feliz porque vou continuar, As tropeadas que ele tanto amou. Morreu feliz porque vou continuar, As tropeadas que ele tanto amou. Lindo, lindo, lindo! Lindo, lindo, lindo! Lindo, lindo, lindo! E vou me lá entrar na estrada, Pra ver a tropa que passa e se vai, Leão da cruz vocês vão saber, Tropeiro velho era meu próprio pai, Adeus meu pai, tropeiro dos pampas, Teu pensamento cumprirá teu filho, Estou fazendo aquilo que fizeste, Grito a boiada em cima do lumírio, Tropeiro velho hoje descansa em paz, Estou fazendo aquilo que ele fez, Os anos passam, também fico velho, Tô esperando chegar minha vez. Os anos passam, também fico velho, Tô esperando chegar minha vez. Fico, em imediato, O quanto representa essa música na história? Todas as obras, Não só do imortal Teixeirinha, Mas de tantos e tantos outros autores, Representam uma raiz e uma essência, Que todos nós, Grupos que hoje representam a música gaúcha, Levamos como um legado, Que Deus nos dê, O tino, A referência, E a sabedoria, Para fazermos cada vez mais, A tradição gaúcha, Alargar as suas fronteiras Brasil afora. Vamos, fogo de chão, Chamamos mais uma, Vambora, vambora, É o programa Cheiro de Galpão, Meu Brasil querido, E hoje, recepcionando, Essa truque, Esse pô maravilhoso, Da nossa canção maior. Uma canção que com certeza foi um divisor de águas, Na nossa carreira. Em meados de 1900, E não me lembro, Nós tivemos a felicidade, De gravarmos uma canção, Que logo em seguida fez parte, Do CD, Ou melhor, Do vinil naquela época, Do Galpão Crioulo. Programa, Idealizado pelo saudoso Nico Fagundes, Uma grande referência também, Do Rio Grande para o Brasil, Da nossa cultura gaúcha. Sapecando a vanê! Vamos embora, Já chega de cara feia, Dei duro a semana inteira, Trabalhando feio, Temos trabalhado, E o que me importa, Se só me restam trocados, Quem não tem vai de caranço, E quem tem paga dobrado, Mudar de rédeas, E o amor de uma bailanta, Tirar o bolo da garganta, Com o lixo de primeira, Mudar de mão, Numa morena faceira, Me espalhar numa tecoxa, Sapecando uma vaneira. Vamos lá! Vamos que vamos, Dele que dele, Toca, toca, toca pra mim. Vamos que vamos, Dele que dele, Toca, toca, toca pra mim. Vamos! Sapecando uma vaneira, Brasil! Cheio de peleias, Fandangos e carreiradas, E já cortei madrugadas, Deitado, Somos a reio, Vivo em rodeio, Gosto de um tiro de laço, E por ser um campesino, Gosto de tudo o que passou, E me criei livre, Respirando a liberdade, Lutando pela igualdade, De um campo a tal vez distante, E nas andanças, Para espantar a canseira, Me acampo sobre os pelegos, Sapecando uma vaneira, E cheio! Vamos que vamos, Dele que dele, Toca, toca, toca pra mim. Vamos que vamos, Dele que dele, Vamos lá! Toca, toca, toca pra mim. Ei! O programa cheiro de galpão, É um programa que, É uma vitrine, Nosso amigo Cidio Oliveira, Ultrafarma.com.br, O remédio mais barato do Brasil, A preocupação, Em colocar um remédio, De fundamento, Como diz o Gaúcho, Mas com acessibilidade, A todas as pessoas, Nosso Brasil querido, Ultrafarma.com.br. E, Para nós encerrarmos, A participação de vocês, Eu sei que o povo, Que está em casa, Está gostando muito, Mas vocês tem um show, Logo depois, Tem outra gravação, É importante dizer, Que nós temos que agradecer, A sua presença, A presença de vocês, Os tauras do Rio Grande, E de todos os estados sulistas, Então está à disposição, O nosso programa, E aí o Chasco novamente, O telefone de arreio, Os contatos na internet, O povo de chão, Você vai contratar um grupo, Que vai fazer, A animação da sua festa, Do seu pai, Vamos lá, Patrãozada aí, Da internet, Eu até me lembro, www.fogochão.com.br, Entra em contrato, Do nosso escritório, Estará o Jefferson, Atendendo a todos vocês, Todo o escritório, Toda a família do Fogo de Chão, Se sentirá muito honrada, Com o seu convite, E temos a certeza, De que iremos nos encontrar, Por esse Brasil afora, Através também, Do telefone do escritório, 049-3245-0455, Curitibanos, Nosso amigo Jefferson, Como disse o Kiko, Estará lá atendendo, Prontamente, Aos amigos, Que querem contratar, O baile do Fogo de Chão, E www.fogochão.com.br, Também é o nosso site, Para quem quiser visitar, Para encerrar, A disposição de vocês, A música que vocês quiserem, Santana, O nosso melhor, Muito obrigado, Por levar a nossa tradição, E a nossa cultura, Por esse Brasil afora, Ao nosso amigo Sidney, Obrigado também, Pelo crédito, E pela confiança, Na nossa tradição, E no trabalho, De tantos e tantos grupos, Que nos representam, O nosso melhor, Muito obrigado, João Luiz, Mais uma vez, Obrigado por essa hospitalidade, Típica, Do povo gaúcho, Venha para o Rio Grande, Venha para o sul do Brasil, Se tem um estouro de tropa, A gente segura no braço, E aí, Rondamos a tropa, Para a muscula comitiva, Por causa da nafaca e chuva, Lá no pouso, Dos mirivas, Águas caixou de corisco, No brilho da noite de fumo, Deboiava o céu de pedra, Parecia o fim do mundo, Patentizão contra um raio, Abriu um berreiro na tropa, O poncho velho encharcado, Água corre na copa, Se exiliei o vagual, Na soca do maniador, Repesando o temporal, Na boca do corredor, Toca essa tropa, Toca essa tropa, Vamos chegar sem voltar nenhum, Toca essa tropa, Toca essa tropa, Esta lida não é pra qualquer um, Toca essa tropa, Toca essa tropa, Vamos chegar sem voltar nenhum, Toca essa tropa, Toca essa tropa, Mas a lida não é pra qualquer um, Parceiro, Me passe um gol, Parceiro, Me passe um gol, Hoje de poncho moiado, Amanhã, Poeira e sol, Hoje de poncho moiado, Amanhã, Poeira e sol, É um pouco de céu aí, Graças! Graças! Chacoalhado, Correntino e vamos embora, Companheiro velho! Cheio de galpão e o Brasil tá aí, minha gente Valeu, obrigado Mas buenas, nosso Brasil querido É o programa Cheio de Galpão Diretamente do palco maior das emoções Da vacaria, da pura cepa Da raiz, da cultura sulista E aí, durante, dentro do parque Nós encontramos pessoas capazes de fazer Um instrumento falar E quem fala muito bem sobre isso E mostra nesse exato momento É o nosso amigo Robson Boeira Ele que é um pavilhão da música nativista E vamos mostrando também o talento do Juliano Que é o gaiteiro É o acordeonista do João Luiz Correia Então, que dupla Vamos lá, vamos curtir A música de fundamento do Rio Grande Xé Vem ouvindo de longe E muito tenho que andar Por isso peça ao patrão Um lugar para pousar Chega o seu moço e apei Puxe o pingo pro galpão Desse rancho de gaúcho Vem pousar deste marrão Oh, de casa Oh, de casa Oh, de casa Quanta alegria se sente Quando alguém nos recebe Oh, de casa Oh, de casa E no dia seguinte A jornada prossegue Chega de galpão Brasil, querido Mas quando se dá uma de casa Na estância do bem querer E só o eco responde Fazendo a gente sofrer Seu moço quase cansado Cê sai sem ter direção É, oh, de casa Mais triste Na estrada da solidão Oh, de casa Oh, de casa Só o eco responde Fazendo a gente penar Oh, de casa Oh, de casa E na estrada da vida Um dia tem que pousar Na estância lá de São Pedro De joelho e chapéu De joelho e chapéu na mão Vou dar o timo de casa Com respeito e devoção Peço ao patrão do céu Que de mim tenha piedade Oh, de casa Me arranjo qualquer cantinho Me arranjo qualquer cantinho No rancho da eternidade Oh, de casa Oh, de casa Peço ao patrão do céu Um cantinho pra mim Oh, de casa Oh, de casa Essa tropeada da vida Um dia chega a seu fim Oh, de casa Que a gente passa para Através do Rio Grande A todo o Brasil No programa que está conquistando As famílias brasileiras Meu amigo Sidney Oliveira Ultra Farma E dois dinossauros da música Meu amigo Robson Boeira Você pode curtir aí E também A musicalidade mais completa Que nós temos Do Jô Luiz Correia Juliano No acordeon Tem mais uma, Robson? Claro Vamos fazer uma marca minha Em parceria com o Luciano Maia Que se chama Chamarra Pampiana Chamarra Pampiana Brasil E a gente assiste agora Música 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 Amém. 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 Estamos chegando para falar da Ultrafarma. Ultrafarma.com.br, a farmácia número um do Brasil. A que vende medicamentos mais barato do Brasil, tanto do campo quanto da cidade. Você pode economizar até 95% menos. É muito fácil, é muito fácil, é só você acessar ultrafarma.com.br E aí você vai ter acesso a medicamento de qualidade e o medicamento mais barato do Brasil, chefe. E aí você vai ter acesso a medicamento mais barato do Brasil. E aí você vai ter acesso a medicamento mais barato do Brasil. E aí você vai ter acesso a medicamento mais barato do Brasil. Por que você acessou o Brasil? Música 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 E sem abusar de imediato, vamos pedir mais uma, o Brasil quer ver, tá bom demais, tá juntando gente igual mosca no mel da beia. Vamos lá então, Tchê, vamos tocar um Tchabamezito, que está no meu recente trabalho, um folclore da Argentina, Lacaú. Bora então. Qual é o tom? Remaia, aqui é no improviso. Vamos lá, Brasil. Se é no improviso, tá melhor ainda, Tchê. Música 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 Tá certo, Indiada Buena, nosso Brasil querido. Estou aqui para lembrar que tanto no campo quanto na cidade precisamos de medicamentos. E aí lembramos, Sidney Oliveira, quem será que nós lembramos? Lembramos da Ultrafarma, a aliada número um dos brasileiros em medicamentos baratos. É, meu amigo, ultrafarma.com.br, onde você encontra medicamentos com até 95% mais barato do que qualquer outra farmácia desse Brasilzão afora. Vem com a gente, lembre-se, ultrafarma.com.br. Música Diretamente da vacaria, Robson, Boeira, eu falei que o homem era um menestrel na gaita, que gaita é essa? Tchê, isso aqui é uma gaita diatônica, uma gaita de botão, né? Só que, claro, tem um pouquinho mais de recurso, né? Muito bem. E, Juliano, de improviso, como é que está indo? O Robson é um irmãozão que eu tenho há muitos anos. E a gente sempre teve um contato tanto de amizade quanto um contato musical. E a música é isso aí, a integração brota na hora, improviso total, não combinamos nada e eu acho que saiu. Para nós concluirmos, aonde, vamos fazer mais uma e para o pessoal da vacaria que está se reunindo aqui, aonde que encontra para contratá-lo? Quais são os meios, os endereços? Bom, então eu vou passar o contato da minha produtora, é 54-9107-0515, em Retscopel. Entra no site, né? www.robsonboeira.com E desde já, Santana, quero te agradecer pelo espaço, agradecer o meu querido irmão Juliano, que me deu esse encostado aqui, tchê, como ele disse. Foi tudo no improviso, mas acho que saiu bem, né, tchê? E te agradeço, tchê. E quando precisar, a gente está às ordens. Alguma da terra só tocada para lembrar aqueles, as histórias de mais de 50 anos, o que tu quiser, a Teixeirinha, o que você quiser. Então vamos fazer, vamos fazer, Santana, uma música que o gaiteiro que não tocar essa música não é gaiteiro, né, tchê? É uma música do nosso saudoso, querido, tio Bilir, missioneiro. Pá, vem tio Bilir! Haha! É o cheiro de Galpão Brasil! É vacaria! É o cheiro de Galpão Brasil! É o que você quer? É o que você quer! É o que você quer? É... Amém. 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 Amém.